De vez em quando o meu Brasil bate pino por ardil De D. Pedro Malazarte, o raio que o parte, o raio que o parte Bacamarte abre um hospício nacional e funda a nova capital Meu tio, avô, jeca, tatu, pra curar do calundu Deu de ler Augusto Conte, nem me conte, nem me conte O Peri fez infusão de Mogadon e dizem que virou maçom Ai, Sebastiana, o lirismo é que me dana, vou mudar pro ABC Ai, Maria Moura, se eu queimar essa lavoura, apareço na TV Vendam toda a esperança pra pagar minha fiança de Manap e de Jiguê Ei, lá vai o bacharel, rei da vela coronel Contra revolucionário, honorário, honorário Vitorino Paparrabu já caiu, ou é primeiro de abril De quando em vez o meu país quase emerge por um triz Mas o tempo acende a frágua, berro d'água, berro d'água Pauliceia desvairou, tombou no vão Do liso, do sussu arão Ande, Macabeia, volte para a Galiléia Onde Antônio aconselhou Vá sim a vitória, que tá perto o fim da história O encoberto despertó Vendam toda a traquitana Ai de ti, Copacabana Ai de nós, arpoador Lá foi o europeu O chinês e o judeu Pro leilão da floresta Ai que festa, ai que festa Malazarte aproveitou o carnaval E tomou conta do pré-sal E dizem que virou maçom Fundou a nova capital No liso, do sussu arão Ou é primeiro de abril Ou é primeiro de abril Amém